A comemoração foi no Rio Vermelho, tradicional reduto petista, bairro aqui de Salvador. Veja. No bairro do Rio Vermelho, a festa começou muito antes da apuração completa das urnas. Nas janelas e ruas, muitas faixas com o nome da candidata. Cerca de 3 mil petistas aproveitaram o som do trio elétrico para cair no samba e comemorar. Essa vitória foi uma democracia, é preciso refletir, porque há anos a mulher nem votava e hoje vai assumir a presidência da república. Nós saímos de 3, 4% nas primeiras pesquisas e chegamos à vitória com o Vicente no segundo turno. Essa vitória tem o dedo da periferia do Brasil. A classe média ficou em cima do juro, mas foi decisivo a periferia para a eleição de Dilma. Nós trabalhamos muito para que a gente elegesse a Dilma, primeira mulher, presidente do Brasil. E nós estamos assim muito orgulhosos e nós sabemos que ela vai dar continuidade ao governo de Lula. Dilma assume a presidência pelos próximos 4 anos e os baianos esperam que a região Nordeste seja beneficiada com novos projetos, principalmente na área de segurança e saúde. Vai haver uma continuação do governo Lula considerando que é um projeto político que vem desenvolvendo o Brasil, melhorando a vida das pessoas. E com o Dilma é a continuidade desse projeto. Esperamos que ela faça um governo de justiça social, governo de justiça para os oprimidos desse país. Os baianos comemoraram a vitória de Dilma Rousseff com muita festa e trio elétrico. O Estado foi um dos poucos em todo o país onde a candidata teve mais de 70% dos votos válidos. A expectativa agora entre os petistas é que haja continuidade do governo Lula. Quando ele vem, juntamente com Dilma Rousseff e todo um congresso e um senado, é todo mundo reafirmando que esse é o caminho que o Brasil quer seguir. A gente vislumbra horizontes muito mais positivos para o povo brasileiro e para o povo baiano também. O que ele manda? É o povo que escolhe. É o governo do povo. Depois de votar, o nosso governador Jax Wagner viajou para Brasília e lá falou da importância da eleição de Dilma Rousseff para a nossa Bahia. Vamos ver. Sai Lula, entra Dilma, sai um homem, entra uma mulher com características pessoais diferentes, mas eu estou extremamente gratificado. Quero agradecer ao povo baiano por essa votação expressiva para ela no segundo turno. Estamos aí na faixa dos 70%, que era o que eu esperava. Isso é bom para nós do Estado ter um bom relacionamento com ela, com a Presidente da República, que tem contribuído fortemente pela sua eleição e tendo levado três senadores, 31 deputados federais, o governador e dado essa bela votação, não tenho dúvida que para além da amizade pessoal, haverá um compromisso muito forte politicamente e administrativamente falando. Pois é, Lula teve, ou melhor, Dilma teve 55 milhões de votos. E aqui, a participação feminina na política pode ser contada a partir de 1928. Em 1928, quando Luísa Alzira Soriano Teixeira se tornou a primeira mulher eleita para uma prefeitura no Brasil. Foi lá na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. E hoje, com 55 milhões de votos, elegemos Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Agora, onde estará o nosso link móvel sobre o que Vinícius Cunha ia colocar os pés na areia? Será que ele conseguiu? Será que ele realmente fez isso? Vinícius, onde você está agora, meu filho? Daniela, eu estou aqui na praia de Fiatã, pinto no calçadão, aqui onde muita gente já está andando. E apesar de não estar com os trajes apropriados, eu vou pisar na areia para mostrar como é que está a situação por aqui, como é que as pessoas deixaram a praia neste domingo. A gente pode ver aqui que a praia aparentemente está um pouco limpa, mas quando a gente for chegando um pouco mais perto, a gente encontra aqui pedaços de papel, restos de embalagem, coisa que muita gente esquece na praia, aproveita o dia aqui e esquece. Neste momento, Daniela, o movimento aqui é maior dos ambulantes que estão montando aqui as estruturas para receber os banhistas. Eu estive conversando com um deles agora há pouco, ele me informou que a expectativa era que o movimento fosse maior neste feriadão, mas por enquanto os banhistas não estão vindo muito. Muita gente deixou também a cidade, como eu mesmo falei, né, Daniela? Mas já tem muita gente aqui na praia, muita gente passeando, muita gente aproveitando essas primeiras horas do dia, algumas pessoas caminhando, outras já aproveitando a água que está quentinha neste horário. E olha, Daniela, é importante lembrar que esse é o horário mais indicado para quem quer ver a praia, porque o sol está mais fraco, está mais ameno, né? Normalmente, no horário de 10 horas, 11 horas da manhã, o sol está muito forte, os dermatologistas não indicam aí como o melhor horário para curtir a praia. Então, você que quer ver a praia, não esqueça do protetor solar e aproveita esse marzão aí, lindo, de Salvador. Daniela? Você está com vontade de ficar aí, mas não vai poder, não é, Vinícius? Exatamente, Daniela. A vontade é de ficar aqui mesmo, aproveitar esse dia, mas eu tenho que voltar ao trabalho para levar as notícias deste dia aí para os nossos telespectadores. Muito bem, mas quem está de folga pode curtir essa praia, belíssima, que Vinícius Cunha acaba de mostrar. Agora, por favor, vou fazer um pedido, encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, não joga lixo na praia, pega teu lixinho, tem um papel, né? Você usou papel? Pegue seu papel, bote no saquinho, não custa nada, pega suas coisas, guarda e joga no lixo depois, tá certo? Não joga no chão da praia, porque o que é público não é um lixo, entendeu? É seu, é meu, é nosso, então vamos conservar, vamos ter educação, para a gente não ficar sendo chamado de porco, que é feio. Agora sim, quero mudar o rumo da prosa, pedi um intervalo para, na sequência, mostrar como foi o balanço geral de Piripiri. Foi uma festa, serviço de utilidade pública, música, foi massa. Eu estive lá, participei, daqui a pouco os detalhes, olha lá, Adriana Quadros, Ave Maria, Daniela Prata, Venha com as imagens do rapaz, venha Dante, tire isso, de infarto fulminante, matou um idoso, gente, em plena sessão eleitoral. Foi uma fatalidade, uma morte durante as eleições, lembrando que esses...